Present Continuous I am doing Eu estou fazendo Na letra A Sarah is in her car Sarah está em seu carro She is on her way to work Ela está indo para o trabalho Ela está a caminho do trabalho She is driving to work Ela está She is driving Dirigindo para o trabalho She is driving to work Na letra B Vamos ver mais alguns exemplos Please don't make so much noise Por favor, não faça tanto barulho I am trying to work Eu estou tentando trabalhar Where is Mark? Onde está Mark? He is having a shower Ele está tomando banho Let's go out now Vamos sair agora It isn't raining anymore Não está chovendo mais Em uma festa At a party Hello Jane Are you enjoying the party? Você está apreciando a festa? Você está curtindo a festa? What's all that noise? Que barulho todo é esse? What's going on? O que está acontecendo? Que é a mesma coisa What's happening? O que está acontecendo? Vejam agora que a ação não precisa estar acontecendo No momento que você está falando Vejam aqui a figurinha Ele diz I'm reading a really good book at the moment Estou lendo um livro muito bom no momento Ele não está lendo agora, né? Ele está no telefone Vamos ver dois exemplos sobre essa situação Kate wants to work in Italy Kate quer trabalhar na Itália So she's learning Italian Ela está aprendendo italiano Não necessariamente neste momento Some friends of mine are building their own house Alguns amigos meus estão construindo sua casa They hope to finish it next summer Eles esperam terminá-la no verão que vem Na letra C Você pode usar o present continuous com Today, this week, this year Vejam You're working hard today Você está trabalhando duro hoje Because I have a lot to do Eu tenho muito para fazer The company I work for Isn't doing so well this year A companhia para a qual eu trabalho Não está indo muito bem este ano Na letra D Nós usamos o present continuous Para falar sobre mudanças Que estão acontecendo agora Especialmente com estes verbos Vejam Get Change Become Increase Rise Fall Grow Improve Begin Start Alguns exemplos A população do mundo está crescendo muito rapidamente No começo eu não gostava do meu trabalho But I'm beginning to enjoy it now Mas estou começando a gostar dele agora A tradução aqui destes verbos Get Ficar Change Mudar Aqui o som é de A J Change Change Become Tornar-se Increase Aumentar O som aqui é de S Não de Z Increase Rise Levantar Fall Cair Grow Crescer Improve Melhorar Begin Iniciar Start Começar Final Fique Fique Prop Caient Que Pu Cap Obrigado.